E a gente tem o que que ressaltar? A gente tem o que ressaltar nesse momento. Companheiros que é exemplo do Bené, que é exemplo do companheiro Val, que passaram por isso e não arriaram a bandeira da luta por liberdade, como foi o caso também da companheira Rosa Fonseca. Eu chegava aqui em 73, vindo do mestrado que eu tinha feito nos Estados Unidos, onde a juventude lá denunciava a guerra do Vietnã, denunciava o golpe do Chile e a participação dos Estados Unidos nessas manobras odiosas que sustentaram aqui e outros cantos. A tortura, os golpes e a tortura. Portanto, não dá para ser conivente, não dá para silenciar. E o que fazer neste momento? É a questão que está colocada para nós. Ontem nós vivenciamos algo, viu, Deodato, que é importante que seja denunciado não só na cama, em todo lugar. A prefeitura de Fortaleza cede o espaço da praça para o ato dos militares e tenta impedir o ato que foi convocado por várias entidades. Por intervenção, o companheiro nosso falou junto à prefeitura que nós não iríamos aceitar isso e então terminaram abrindo o espaço. Então eu queria dizer outra questão. Um dos companheiros que aqui falou disse que nós não podemos aceitar que os assassinos não sejam punidos. E para isso, o que é que está sendo utilizado? Que foi concedido a lei de amnistia que dá vontade para os militares. Qual é o nosso papel nesse momento? Vamos abrir uma ampla campanha para reformular essa lei de amnistia e botar na cadeia esses torturadores que nós não podemos compactuar com essa situação. Portanto, a luta continua. Vamos unir forças. Vamos avançar, companheiro. E dizer, pensar também, por que que o socialismo não conseguiu impedir que o capitalismo hoje faça essas coisas tão odiosas que nós estamos assistindo. Temos que pensar como lutar para conquistar uma verdadeira emancipação humana e destruir esse sistema odioso, sistema da morte, da destruição e da bavária. Vamos lá. Eu gostaria também de lembrar do nosso companheiro Cláudio Pereira e também esteve nessa casa que foi torturada.